Você está pensando em fazer aquela imagem com um drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você. Daí de casa, você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. A sessão da Câmara de Vereadores que será realizada nesta segunda-feira, 6 de agosto, tem na pauta o Projeto de Lei nº 032 de 2018, de Autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no assinamento vigente, no valor de R$ 24.262,66. Projeto de Decreto do Legislativo nº 08 de 2018, de Autoria do Vereador Sérgio Vann, que concede o título de cidadão tapento ao Sr. Paulo Emílio Borges Silveira. Pedido de Informação nº 026 de 2018, de Autoria do Vereador Eduardo Sinchen, referente ao Imposto Territorial Rural. O vereador solicita a informação de onde está sendo investido o valor anual de aproximadamente R$ 600 mil arrecadados pela Prefeitura Municipal, em especial no último ano de 2017. Pedido de Providência nº 016 de 2018, de Autoria do Vereador Eduardo Sinchen, onde o vereador solicita que seja feita a colocação de canos de esgoto em um trecho na Avenida Camacuã, em que se encontra um valo aberto prejudicando os moradores. Pedido de Providência nº 017 de 2018, de Autoria do Vereador Eduardo Sinchen, onde o vereador solicita uma placa de sinalização de pare entre as esquinas da Rua Oscar Matzembacher e Rua 13 de Maio, e também o providenciamento de um quebra-molas na Rua 13 de Maio, devido à alta velocidade que os carros trafegam pelo local. Pedido de Providência nº 018 de 2018, de Autoria do Vereador Larguardo de Abarreto e da Vereadora Presidente Cátia de Barrem, os vereadores solicitam à administração pública o conserto da iluminação pública contida na Rua Mauá, perpendicular à Rua Leucardo Garcia, em direção à Rua Tancredo Neves, onde encontra-se um considerável número de lâmpadas queimadas, prejudicando a visibilidade e segurança dos munícipes que trafegam pelo local. E na Rua Felicíssimo de Afonso, no trecho correspondente à ponte direcionada ao bairro Arroi Teixeira, a fim de proporcionar maior segurança aos usuários que trafegam pelo local. Pedido de Providência nº 019 de 2018, de Autoria do Vereador Larguardo de Abarreto e da Vereadora Presidente Cátia de Barrem, onde os vereadores solicitam à administração pública inserir placa de estinalização de pare na Rua Flores da Cunha, perpendicular à Rua Otávio Job, próxima à saída da Escola Nossa Senhora do Carmo, em decorrência do elevado fluxo de veículos que ali circulam. Pedido de Providência nº 020 de 2018, de Autoria do Vereador Larguardo de Abarreto e da Vereadora Presidente Cátia de Barrem, onde os vereadores solicitam à administração pública adotar as medidas necessárias e cabíveis quanto à retificação da infraestrutura da Rua Mauá, concorrente à Rua Pou Arres, devido à reclamação de muitos usuários sobre a grande quantidade de buracos no local. A sessão ordinária desta segunda-feira começa às 18h, no Plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município. Participe eymilidade.